E aí galera, beleza? Juliana aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje tô aqui com a CGzona e cara, hoje eu vou falar sobre um assunto aí que meu carburador, quem acompanha o canal aí sabe que tava vazando cara, que tava vazando por essa mangueirinha aqui ó, tá? Essa mangueirinha aqui é da cuba aqui, muitos falam que é suspiro e tudo mais né, não sei o nome certinho, específico dá uns peidinho a moto E aí galera, tipo assim, ela tava vazando ali, inclusive o meu carburador tá bem sujo, tá bem feio já até sujei a mão ali, mas enfim ele tava tipo vazando um pouco de gasolina até tipo por cima ali, sabe? Então acho que ele não tá vedando 100% não E aí galera, quem acompanhou os vídeos aí né, sabe que eu tirei a gasolina do tanque pra poder tirar a torneirinha de combustível, pra poder limpar e tudo mais né, que eu tava fazendo bastante Minha moto, quando você colocava na reserva, a torneirinha não vinha combustível E quando você tava no on né, pra cima ali, ele começava a vir forte e aí enfraquecia né cara Ó, abriu já Vamos ver se tá gravando aqui, tá gravando Ele tava uma enfraquecida E vinha só os pinguinhos né cara E aí eu limpei e tal, fiz tudo certinho A moto ficou 100% nessa questão aí Agora tá vindo combustível tudo certinho Só que aí galera, depois que eu fiz isso Que eu montei a moto tudo certinho né Coloquei o combustível de volta O carburador começou a vazar Por aquela mangueirinha que eu falei pra vocês ali, que eu mostrei Começou a vazar por ali Vai ser pra onde tiozinha Aí eu venho aqui, ela também vai junto comigo Pouco espaço hein E aí galera, começou a pingar combustível por ali cara E aí tipo assim, agora parou Naquele primeiro, no mesmo dia que eu fiz tudo isso E que começou a pingar É, eu saí com a moto tá Depois disso eu saí com ela ainda Eu fui até o centro, igual eu tô fazendo agora Eu tô indo ali no centro E cara, simplesmente ela parou do nada Eu só de eu ir até o centro né, eu peguei Fui de casa até o centro e voltei Eu andei bastante com ela até Andei uma boa quantia E aí parou Do nada Tipo, só de andar com a moto parou Ela não pingou mais Parou de vazar E aí tipo, eu não fiz nada mano Ué tio, isso vai pra onde? Cara, até que hoje tá movimentado aqui hein Geralmente tem menos carro, menos coisa É que tá meio horário Agora é É um horário complicado A darzinha aqui ó Dá aquela segurada né E vamos dar um lesão com a CG E esse carburador tem que dar uma geral nele Eu queria fazer o seguinte Eu queria mandar um cara Bom né, que sabe mexer certinho O cara dá um talento Tipo, trocar praticamente tudo Do carburador Resolver todos os belauzinhos dele Deixar ele 100% cara Eu queria fazer isso Só que Eu não sei se eu vou limpar agora Porque tá bem sujo Ele tá por fora cara Ele tá Por fora ele cria tipo uma Um grude, uma cola Que vai vazando E aí o combustível fica ali Fica meio tipo grudento cara E a moto Ela ficou boa Tipo assim Depois que eu fiz essas coisas aí mano A moto ela parou de falhar Porque A minha moto tá falhando demais Quando eu enrolava o cabo assim ó Ela não ia Ela ficava Falhando sabe E não ia Agora não Agora ela vai Ah, vai fechar o sinal ali Agora tipo assim Vixe, do jeito que tava antes Pra agora Melhorou 99% cara Melhorou muito Muito mesmo Sob a moto Ela também tem um probleminha Que ela não segura lenta cara É difícil Ela parar na lenta Geralmente Ela apaga Se você largar ela na lenta aqui Mesmo quente Até mesmo quente A chance de ela apagar É muito grande Então sempre que eu vou ficar assim No sinal ó Eu tenho que ficar dando as bombadinhas Assim ó Segurar um pouquinho o acelerador Porque senão cara Ela apaga E não adianta ela falar Pra mim regular o carburador Que já regulei o carburador Já limpei Já fiz tudo cara E não para Tipo assim Melhora um pouquinho Quando você limpa e regula o carburador certinho Dá uma melhoradinha Mas é bem pouca E a moto ela tem Algum problema no carburador Que faz ela ficar apagando cara Ela não suporta Tipo Ela não fica na lenta assim certinho Entendeu E tipo assim O pessoal fala Ah Aumenta A lenta aqui no carburador né Pra a moto ficar um pouco mais acelerada Só que aí fica muito acelerada cara E depois que Quando esquenta a moto O motor quente A moto fica assim ó Ó Tipo assim ó Vamos ver Ó Ela fica acelerada Não fica bom Eu quero deixar a moto na lenta Tudo certinho Na lenta bem baixinha Normal da moto E que ela não apague Não quero que a moto Que a moto fique acelerada Que se deixar a moto parada assim Ela fica tipo acelerada Sabe Porque muitas vezes O pessoal regula ali né Ó tá aberto Vamos passar aqui Antes que feche O pessoal regula aqui a lenta né E aí a moto fica muito acelerada Às vezes Quando a pessoa vai regular A moto tá fria Ela não fica tão acelerada Ela fica um pouquinho mais acelerada Mas aí quando esquenta Aí fica muito mais acelerada E aí fica ruim Eu não curto velho Tem que ser um negocinho Que fique 100% E aí eu queria ver Pra fazer Uma limpeza né Dar uma geral no carburador Vê tudo Tudo tem pra fazer no carburador ali dentro Fazer Deixar Zerado Então eu não sei Eu acho que eu vou Acabar limpando eles Por enquanto né Só que mais pra frente Quero Fazer isso aí Que eu falei pra vocês Dar um talento completo No carburador É Pra deixar aí 100% né Cara E é isso aí galera A chave Vermelha né Quem Acompanha os vídeos aí Viu que eu comprei A chavezinha vermelha Pra colocar nela Aquela da Rond Aquela chavezinha da Rond E tal Da Ronda O pessoal compra Chave reserva né Eu comprei Chegou Agora pra me atravessar aqui Vai ser complicado hein velho Porque ali também Ali em cima Tá tudo parado E aí Eu ia fazer em casa A chave Mas eu não vou fazer não Não tem muito Equipamento Até daria pra me fazer Mas aí Vai dar mais trabalho Do que Mandar fazer Então Não compensa Vixi Agora Viu um monte de gente Esse sinal não tá funcionando Meu Deus do céu Ficaram uns 3 horas Pra daqui E é isso aí galera Acho que amanhã Eu vou fazer a chave já Eu vou levar no chave Pra ele fazer a chave Um motivozinho Deixa lá ele passar também Aí Achei que ia ficar 3 anos Parado ali E aí logo mais A gente vai lançar A chavezona Vermelha Meu E é isso aí galera Carburador parou Misteriosamente De vazar Não sei o que aconteceu Foi só dar um rolezão Com a moto E zerou Por 0 km de novo Logo mais eu quero Dar aquele trato fino E é isso aí Chegamos no centro já aqui Chegamos no centrão De Campo Grande Mato Grosso do Sul Agora não sei Acho que eu tenho que virar Na outra Lá em cima E é isso aí galera Vou achar a gente Por aqui Espero que tenha gostado Do rolê Aquele rolezão Tá gravando ainda Ficar esperto na câmera Que as vezes você pode parar De gravar do nada E é isso aí Vou achar a gente por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa aquele like Beleza Não esquece De se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra dar aquela força E aí abriu E é isso aí cara Aqui na descrição Tem o link do meu Instagram Do canal dos parceiros Então vai lá Dá uma força Meu pé tá coçando aqui A perna A perna tá coçando E é isso aí cara Vamos virar aqui Acho que nessa que já dá certinho Lá onde que eu quero chegar Deixe seu comentário também aí Sua sugestão de vídeo Beleza E é isso aí cara Valeu E até a próxima Fui Fui